Eu sou framenguista, eu sou fã do Gabigol Aê Gabigol, é tudo nosso Eu sou framenguista, eu sou fã do Gabigol Meu pai que me falou, desde quando eu nasci Eu sou framenguista, eu sou fã do Gabigol Rá, rogu, Copa do Brasil, o Mengão já é campeão Com dois gols dos artilheiros, com dois gols de Gabigol Com dois gols de arrascaeta Rá, rogu, eu sou framenguista, eu sou fã do Gabigol A torcida compareceu Rá, rogu, o Maraca é nosso Eu sou o MC Rani, eu sou fã do Gabigol Gabigol é o artilheiro do Mengão É tudo nosso, pra cima dele, Mengão Tô daqui torcendo Eu sou framenguista Eu sei que você é também framenguista Vamos torcer, somos framenguistas